Há dois anos atrás, trabalhei em uma academia que funcionava 24 horas, 7 dias por semana. Meu turno iniciava à meia-noite, até às 8 da manhã. Geralmente nesse período ficávamos eu e outro funcionário que era responsável pela limpeza e organização dos equipamentos. Sempre tem aquelas pessoas que não devolvem os pesos para o seu devido lugar. Eu trabalhava como recepcionista, e geralmente não havia muito o que fazer durante a madrugada, pois nesse horário a academia não recebia muitas pessoas, geralmente entre 3 e 5 pessoas usavam a madrugada para se exercitar. Nesse dia, que eu me lembro muito bem como se fosse ontem, eu estava sozinho na academia. O outro funcionário pediu demissão no dia anterior, e a Amanda, dona da academia, ainda não havia tido tempo para contratar outra pessoa. Eu estava na recepção, checando minhas redes sociais e conversando com alguns amigos que ainda estavam acordados. Isso era por volta de uma da manhã. Quando um rapaz chegou para treinar, nada de anormal. Estava com uma mochila e uma garrafinha com algum tipo de bebida dentro. Eu o cumprimentei, no entanto, ele nem sequer olhou para mim. Entrou calado e passou por mim indo em direção ao banheiro. Tive apenas a impressão de que aquele cara não estava tendo um bom dia e por isso não me cumprimentou. Passado alguns minutos, ele sai do banheiro e começa a se exercitar. Eu tinha um monitor com imagens de câmeras espalhadas por toda a academia, exceto nos banheiros. Aproximadamente 20 minutos após ele ter começado a se exercitar, a energia da academia caiu. Tudo ficou um escuro total. Meu computador tinha no break, então ele ficou ligado, porém o monitor não era suficiente para iluminar muita coisa. Logo abaixo da minha mesa, eu tinha uma lanterna potente de emergência. Eu a liguei e apontei para o salão da academia tentando localizar o rapaz que estava treinando. Não consegui encontrar ele e me virei para o meu monitor para tentar achar o nome dele no cadastro para que eu pudesse chamá-lo. Todas as pessoas que frequentavam a academia tinham um cadastro. E como ele havia usado um cartão de membro para entrar na academia, seria fácil localizar a última pessoa que fez check-in. Para minha surpresa, nada constou a respeito daquele rapaz. A última pessoa a fazer check-in antes dele havia sido uma mulher, há pelo menos duas horas e meia, e já havia saído da academia. Fiquei um pouco confuso e fui atrás dele com minha lanterna. Comecei a chamá-lo de senhor, já que eu não sabia o nome dele. Saí andando pelo salão da academia com lanterna e não o encontrei. Entrei no salão das bicicletas de spinning e também não o encontrei. Nesse momento eu já estava com uma mistura de sensações dentro de mim. Eu tinha certeza que ele não havia saído da academia, pois eu teria ouvido a roleta de acesso girar. Voltei para o meu computador meio nervoso. Eu iria ligar para a Amanda, mas eu sabia que a essa hora ela já estava dormindo e eu já estava até mesmo discando o número dela, mas parei. Pois eu lembrei que ele poderia estar no banheiro, da mesma forma que fez quando entrou na academia. Eu já estava assustado, pois mesmo que ele estivesse no banheiro, por que não respondeu a todos os meus chamados? Eu estava realmente relutante de ir até o banheiro e comecei a pensar que aquele homem poderia ter sido responsável pela queda de energia da academia. Afinal, eu conseguia ver luz do lado de fora pela porta de vidro da entrada. De qualquer forma, ignorando todo aquele medo que eu estava sentindo, decidi ir até o banheiro para chamá-lo. Fui andando de forma brusca, batendo os pés fortes no chão, dando pequenas batidas na parede e chamando por ele para que ele pudesse perceber minha presença e também como uma forma de parecer que eu não estava assustado até o último fio de cabelo. Assim que cheguei na porta do banheiro, eu senti aquele frio do medo. Aquele medo instintivo que tenta te afastar do perigo e te manter vivo. Entrei lentamente no banheiro e chamando, senhor, senhor, você está aí? Nenhuma resposta. Fui entrando mais ainda no banheiro e vi a porta da sauna. Coloquei o foco de luz lá, mas estava vazio. Um pouco mais na frente estavam os sanitários. Quando me aproximei, escutei o som de respiração. Como se alguém estivesse respirando de forma assustada, desesperada. Assustadora. Me aproximei e a respiração ficava cada vez mais alta. Chamei mais uma vez. Dessa vez bem baixo. Senhor? Nada. Ninguém respondeu. Eu imaginei que pudesse ser ele fazendo aquele som, mas... Por que estaria não respondendo? Olhei por baixo da porta de um dos sanitários e meu coração congelou em pedra. Havia uma pessoa em pé, olhando em direção à porta. Saí correndo do banheiro desesperado. E quanto mais eu corria, mais eu tinha a sensação de que alguém estava logo atrás de mim me seguindo. Saí correndo pela roleta para o lado de fora da academia até a farmácia 24 horas que ficava logo em frente. Eu conheci as pessoas ali. Elas me viram pálido, sem cor. Me ofereceram água. Perguntaram se eu estava bem. Expliquei a situação e pedi um celular emprestado para chamar a polícia. Logo a polícia chegou ao local. Fizeram uma checagem dentro da academia e não encontraram ninguém. Checaram os fusíveis e viram que um deles estava faltando do quadro de energia. E por isso estávamos no apagão. Eu tentei explicar a situação e jurei que havia alguém dentro da academia. Os policiais começaram a checar as filmagens. E viram que ninguém, absolutamente ninguém, fez check-in na academia no horário em que tudo isso aconteceu. Eu pedi demissão naquele mesmo dia. E nunca mais voltei naquele prédio.